No episódio anterior, chegamos aqui em Porto Alegre. A gente vai pegar todos os pontos de vista de todo mundo que participa aí na construção de um tênis. Começa tudo com uma parte mais estratégica, assim. Tem todo o pensamento. Cada um vai cedendo um pouquinho até que a gente chega num resultado final. Todos os projetos hoje são feitos no maquiético visual. Pegar esse daqui e cortar, você consegue ver a curvatura dela. Estamos no Parque Vila-Lobos porque hoje nós teremos um treinão com os seguidores do Tênis Certo. E hoje é o segundo episódio da nossa série Vai de Maxi. E hoje a gente vai conversar com o Laurindo Nunes, ele que é um atleta da fila. É o cara que mais usou o Fila Ploat Maxi 1, Fila Ploat Maxi 2 e Fila Ploat Maxi 2 Pro. Ninguém melhor do que ele pra falar do tênis. Só no teste foram mais de 1.300 quilômetros rodados. Isso é muito bom. É sobre isso que a gente vai falar. Bora conversar com o Laurindo, Val. Bora! Como que é o trabalho de vocês? A gente sabe que os departamentos têm que estar se conversando bastante, né? Porque eles têm lá desenvolvimento, biomecânica, né? Se não tiver essa conversa, de repente vocês estão fazendo um produto que não vai atender, por exemplo, lá na biomecânica, né? Hoje nós temos uma equipe bem, dá pra se dizer, fechada. Não é raro acontecer da gente ser chamado lá na parte criativa. Um projeto que eu ainda nem sei que tá acontecendo. Nós temos reuniões de alinhamento, né? Então a gente acaba tendo em contato até com o atleta. O atleta vem fazer o cálcio, vem fazer o teste. Às vezes a gente vai lá, acompanha junto, pega a opinião do atleta. Então essa interação acaba acontecendo na rotina diária de uma maneira bem grande. Falando em atletas que usaram tênis, o Laurindo, ele passou de 1.300 quilômetros o próprio? Sim. Então, assim, nós temos uma diferença bem grande entre o Laurindo e demais corredores. Então tem isso também, né? Assim, o Laurindo acabou adorando o tênis e fez uma quilômetragem absurda. A gente ficou até espantar. Foi mais de mil. Laurindo! Foi mais de mil. Eu tô pegando aí? Tudo bom? Já treinou ou já fez quanto hoje? Não, hoje ainda não. A gente vai começar aqui a jornada. Boa! Valeu! Que bom que deu certo, né? É. Isso aí. Mais, né? Porque também tudo passado. É, sim. É que nem eu tô francês. Se me deixasse com aquele ali, eu ia chegar. Pelo menos uns dois chegavam. Uns dois mil. Ó, uma coisa que a gente ouviu do pessoal lá da... Divo, te falou que você entrega o tênis limpo. O Noronha entrega sujo. O Noronha, ó, fica aqui o regalo. Por favor, você lava o tênis. Vamos lá, vá, tira esse chulé, tá muito óbito, né? É, o Laurindo entrega limpinho. Parece louco. Ah, que me deixe se... Pelo amor de Deus, você não vai me entregar o negócio de bem, hein? E aí, hoje você vai correr quantos quilômetros? 57? Que turma que você tem pra hoje? Hoje é uma oportunidade. Eu tenho 26 quilômetros de treino, mas a gente vai dar aquela aquecida. Com vocês, sim. Legal. Então, aí. Então, vamos lá, vamos pro treino. Vamos. Vamos puxar. Bora. Apresenta aí, vová. E aí, o que que temos na casa de tênis, de modelos, pra gente poder olhar e experimentar? Vamos lá, a gente tem todos os modelos aqui de mais alta performance da fila, né? Desde o Racer Carbon 2, o nosso produto de mais alta performance, tanto, né? 100% uma placa de carbono, até os nossos lançamentos, Volt Max 2 Pro, Volt Max 2, que a gente vem com a tecnologia de amortecimento, né? O calçado mais de performance, que conta com o outro também. A gente também tem produtos com uma placa de nylon, uma placa um pouco menos rígida do que a do Carbon. E todos os calçados estão disponíveis pra experimentação. E é o Racer Carbon também. Posso colocar, dar uma volta no parque, depois eu coloco o Maxi pra poder sentir a diferença. E qual a principal diferença entre o Fila, o Racer Carbon e o Maxi 2 Pro? Eles estão em duas plataformas diferentes, né? Uma é a Racer, que é o Carbon 2, então ele tá numa plataforma de leveza e velocidade. Dá aquele produto mais pra prova mesmo. E o Volt Maxi 2 Pro, a gente tem numa outra plataforma que é o Volt, mas traz muito do conforto, essa maciez, né? Quem tá começando na corrida é muito indicado. A gente usa o Volt Maxi 2 Pro pra você se adaptar pra chegar num Racer Carbon 2, usar um produto de mais alta performance, com uma porta 100% de carbono. Maurindo, a gente tava falando da pista, quais são os tênis que você prefere pôr na pista? Eu gosto muito do KR6, principalmente pra velocidade. O Carbon, um treino mais específico pra maratona. E o Maxi 2 Pro também foi um bom aliado, principalmente nesse ganho de vovô meu, entre o final do ano passado e início desse ano. Teve vários treinos, assim, tipo, oito repetições de dois mil. Então o Maxi acabou entrando muito bem, né? Que ele dava esse suporte de amortecimento, sem perder tanto a questão de performance também. Galera, pra gente começar, vamos fazer um alongamento rápido. Nós vamos dividir em grupos. O Edu vai puxar o pessoal que corre acima de 5,30. E o Laurindo vai puxar o pessoal que corre abaixo de 5,30. Então vai estar em torno de 5 por quilômetro. E o do Edu, 5,45 por quilômetro. Fechou? Galera, afasta então pra gente começar, pra só fazer um alongamento rápido. Esse ano você foi uma prova de 100, né? 100 quilômetros, esse é só. Vai ser de 4 de amostro. Meu Deus, hein? Qual que é a prova? A gente vai criar a prova, né? Que é o Breaking 100. A tentativa de quebrar o recorde mundial dos 100 quilômetros. E outras pessoas vão correr junto? Isso, a gente vai abrir até por questão da World Athletics. Pra validar o recorde, ela precisa ser uma prova oficializada. Não, então... Oi pessoal, bom dia! Você já correram pra Venice com plata? Sim! Levanta a mão! Quem já correu? Eu não! Metade! Quem não correu? Eu! Ah não! Tem mais a metade! Float Max 2 Pro, ele tem uma tecnologia um pouco diferente do que seria um tênis com placa tradicional, vai? Ele é também com placa, ele tem essa proposta de trazer performance, mas muito mais com amortecimento. Estamos chamando aqui o Gustavo. Vem cá, Gustavo! A gente estava falando do primeiro tênis maximalista com placa, que é a fila 3. Pra quem não conhece o Float Max 1, ele tinha essa proposta de ser mais maximalista, ter o conforto, ter o amortecimento, ter estabilidade, e a fila pensou o que? Ah, vamos trazer uma evolução completa. Então quando a gente traz uma evolução de um calçado, a gente quer trazer tanto a evolução de design quanto a entrega tecnológica. A gente pensou, vamos fazer dois lançamentos, porque a fila tem muita performance. Qual que é a principal diferença? Então é uma placa interna de entresola, e essa placa é uma placa com carbono. O que é uma placa com carbono? É diferente de uma placa 100% carbono. O carbono é um composto que a gente coloca na placa, que ela fica bem rígida. Isso limita um pouco pra quem está começando. É, e eu acho que isso daí é uma coisa boa que a fila observou nos corredores. Se a gente olhar no parque agora, e nos outros parques, a gente vai perceber que muitos corredores acabam optando pelo tênis de placa até nos treinos hoje em dia. Então não adianta a gente falar no canal assim, gente, eu não uso tênis de placa nos treinos. Mas não é isso que as pessoas fazem, elas acabam usando o tênis de placa, porque ele dá maior retorno, você tem uma sensação melhor, ele tem uma recuperação melhor pós-corrida. Então é uma tendência, a gente brinca que daqui a uns 4, 5 anos a gente vai falar assim, gente, eu não estou usando tênis com placa, né? Porque é uma opção do corredor e a gente percebe essa melhor performance. Vamos lá, vamos lá. Laurinho do treinão e eu queria saber, Val, o que você achou do tênis? Dudu! Sabe o que eu achei muito bacana? Ele já cortou. Tchau.